ai meu deus que calor é esse homem não eu vou lá no barreiro ver se alguém tira meus cabelinhos que ele não tá não tem jeito não se maria parece que esse barreiro nunca chega já tô me suando tá longe não finalmente chegou o barreiro que eu quis tirar meus pelinhos agora você levanta agora você levanta que o porrada tá tudo em sala na lei se depilando ai no lugar desse que em casa não é bora bora já faz tempo que eu me depilei Vicento vem agora chegar aqui finalmente eu terminei de me depilar finalmente nossa amiga você viu caramba que sabendo bagaceça igual a boneca disse que se depilou naquele jeito meu deus nossa épica que nozo ela tá se achando ela tá se achando a gostosa do pedaço ai ai ela tem que passar a cera viu porque o cabelo ali ó tá demais tá horrível gente o bairro todo vai ficar sabendo a população da boneca que ficou horrível com certeza vamos espalhar amiga vamos imaginar aquele boizinho que fica com ela que ele fala que ela é uma delícia nossa que barbaridade vamos falar por ai amiga ai vamos lá então ele tá bonito a minha cara vizinha 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 vim cá vizinha vim cá Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tietinhos, desculpando no baldeiro com a graça de feia. Deveu desculpar em casa. Diz o tal, guarda para o povo ver. Amor cheia no corpo dela, se exibir, né? Quero enunciar a mulher do geng. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu vou botar no meu histórico para o nosso depilão, viu? Obrigada, tá? Eu só amei qualquer coisa. Tchau, amei! Tchau, amei! Tchau, amei! Isso, nós já vamos, homem! É assim, né? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ai, meus amores, espero que vocês gostem do vídeo que a gente vai postar. Ative as notificações, deixa o like, aperte o sininho, que isso é bom! E é isso! E aí, galerinha! E aí, 5, 10 mil reais. Tchau, 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 tchau! Vírtir, xícó, 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 xícó 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 O que?